Olá, meus amigos! Essa semana, meus amigos, eu, P.O. 2, Kilo Uniform Brava, Juscelino Ligerim por Itaco, Waxetuba, também PX2, Holanda 1446. Como vocês já sabem, eu estou montando o meu sistema de energia solar para alimentar 100% na estação de rádio amador de PX. Já está acontecendo, mas está faltando ainda a automatização e estou fazendo isso devagarinho, porque o equipamento são importados, então, né, está aqui, chegou para mim essa semana, dois mítens, né, dois mítens, tá bom? E eu vou usá-los, é, eu vou usá-los lá no meu sistema solar, tá bom, pessoal? Tenho uma curiosidade sobre esses mítens aí, né, que o pessoal fala aí, mas não sei se tem algum vídeo esclarecendo para vocês o seguinte, se você for usar um mítem, esse mítem aqui, no seu sistema solar, mesmo que seja de 12 volts, que é o meu, ao caso da minha, do meu sistema, que é de 12 volts, você vai precisar de um step down ou um regulador de tensão igual esse aqui, ó, tá, que eu consegui em sucata, eu tirei de sucata 2. Como esse aqui não está especificado nada, eu recusei isso aqui, agora eu fiquei com isso aqui, eu fui levantar a ficha dele, ele reduz de 18, 20 volts até 8, é o que eu preciso, porque aqui a ficha técnica desse aparelho aqui do mítem, ele está dizendo que ele funciona de 5 a 12, você pode usar, alimentar ele aqui com 5 a 12 volts, né, se você colocar no sistema solar, mesmo seu sistema sendo de 12 volts, que vai acontecer, ele pode vir a queimá-lo, porque o sistema solar, a bateria vai, fica oscilando, as placas ficam, às vezes manda ter 20 volts para a bateria, então, na bateria não acontece nada, porque tem um regulador lá no sistema, né, Então, o que você tem que fazer aqui? Usar também um regulador, aí eu vou usar um reguladorzinho desse aqui, que eu tirei na sucata, é o, esse aqui é o, deixa eu ver qual é, esse é o JM32AB, LM7808CT, esse aqui, eu estive olhando aqui, ele reduz de 14, de 15 volts, ali que eu coloquei, então, mas, eu vou colocar 20, né, ele reduz aqui para 8 volts, vou botar aqui, se queimar, é bom que fica registrado, né, porque eu tinha registrado, só teve 18, 14, 12, então, ó, porque o sistema solar, ele, ele, as placas, no meu caso aqui, são placas de 150, em paralelo, mas ela não deixa de mandar menos de 20, às vezes ela manda até mais de 20, né, sabendo que no meu sistema solar tem um controlador, fico ciente de que não tem problema com a bateria, sabendo disso, também aqui eu vou ter de usar um controlador, que vai ser esse aqui, se eu não tenho um desse aí, se você tem um, se você tem um step down, pode usá-lo também, né, em casa eu tenho um step down, mas o step down vai me consumir mais da bateria, então, eu coloco um, um controladorzinho desse, que consome menos, e ele vai reduzir para 8 volts, vamos ver aqui, vamos ver, talvez tenha queima, né, eu mexendo aqui, mas, se queimar não tem problema, sempre aqui, você coloca ele assim, ó, sempre, aqui é a entrada, aqui é o negativo, aqui é o negativo, ele já alterou logo, aqui é o negativo, vamos ver aqui, ele não vai colar, aí, ó, tá, tá, acho que dá para vocês verem, né, deixa eu segurar aqui, olha, tá 19 volts, 20 volts, oscilando 19, tá 20, ele chega a 20, então, eu vou mostrar para vocês, ó, aqui, ó, aqui é o positivo, né, aqui é o negativo no meio, né, você vai ter que ligar, para o aparelhar, você vai ter que ligar o rabichinho dele, que já vem de fábrica, né, você ligar aqui, né, aqui tá dizendo aqui, ó, aqui tá dizendo, é, pô, pô, de 5 a 12 volts, de 5 a 12 volts, então, se eu ligar lá no sistema solar, mesmo sendo sistema com 12 volts, vai nem queimar, então, o que é que você tem que fazer, tem que colocar um controladorzinho desse aqui, ou um step down, aqui, ó, você vai ligar aqui o negativo aqui, positivo aqui, vamos ver aqui para vocês verem, ele vai cair aqui, ó, ó, observa que aqui, ô, dificuldade, aqui, ó, abri aqui, fica melhor, aqui ele vai, tá aqui, aqui tá 19, ó, tá 19, e aqui tá 0, quer ver como é que vai ficar? Tem que ter cuidado aqui para não entrar em curto, porque tá muito juntinho aqui, aqui, mostrar para vocês, ó, tá em curto, tá em curto, peraí, tá em curto, vamos ver agora, é aqui, ó, o problema é aqui, ó, e aqui que é o problema, vamos ver se tem energia aqui, vamos ver se tá vindo aqui, ó, isso é assim mesmo, mexer com isso é assim mesmo, ó, aí, aqui, aqui, também não tá vindo, é aqui, ó, essas coisas aqui quebradas, deixa eu ver aqui, deixa eu dar uma voltazinha e volta aqui, e volta aqui, e volta aqui, aí, agora ele vai funcionar, o problema de junta, né, coisa velha, ó, tudo emendado, ó, é assim mesmo, agora eu vou colocar, primeiro eu vou testar aqui para ver como é que tá, ó lá, tá vindo, tá vendo? De ver se dá para você ver aí, deixa eu ver se dá para ver, dá mais um pouquinho para cá, aí, volta aqui, e, 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 esse meio tá com um problemazinho aqui, ó, ele tá com um problemazinho aqui, né, ó lá, vou mostrar para vocês verem, ó, ele tá com um problemazinho aqui, ó, vai ver aqui, ó, deixa eu testar aqui agora, ó, tá 19, ele tá entrando em proteção, ó, 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 ele tá entrando em proteção, então ele é menos, a vantagem desse controlador é isso, ele entra em proteção, ele entrou em proteção, tá bom? Agora eu vou diminuir aqui, ele entrou em proteção, tá bom? Mesmo assim ele vai ser válido para não colocar no sistema, eu vou colocar aqui 15, né, a bateria vai ficar 14.4 lá, o sistema solar vai me deixar ela em 14.4, até ela estabilizar, né, oscilação, vai ficar oscilando isso aí, então vai servir, olha para vocês verem o que eu descobri aqui agora, junto com vocês, hein, este controlador de carga, ele tem proteção, que é o, ele tem proteção, a maioria deles tem proteção, JM32AB, LM7808CT, então eu fui em sucata, viu, que eu peguei, então vamos ver agora, agora ele vai funcionar porque eu diminuí ali, ele, acho que é 15, só 12 volts mesmo, passou, ele entra em proteção, ele entrou em proteção, por isso que não funcionou, eu vou colocar direitinho aqui, ele entra, aqui sempre o meio é o negativo, tá, você coloca ele assim, ó, para você ver ele, de assim, você fica olhando ele daqui para lá, é, aqui é o positivo, tem cuidado para não colar ali, que vai dar faísca, pera aí, vai dar faísca, aí, olha, não cola não, se colar eu estou ferrado, agora eu vou mostrar para vocês, que está sujeito colar ali, não vai colar não, vou segurar aqui, pera aí, não pode colar não, se colar na faísca, opa, não cola não, agora ele vai funcionar, hein, vai funcionar, vai dar 8 volts aqui, pode olhar que vai dar, ele entrou em proteção, olha lá, tá vendo, deu 8 volts, quer dizer, se ele passar, eu não sei, não vi a ficha técnica na internet, eu já tirei da focata, e fui medido, né, mas, puxar aí na internet, você vai achar a equivalência, o máximo que ele ganha, mas aqui, vamos fazer um teste, vamos testar aqui, se queimar, não tem problema, deixa eu tirar aqui, para não dar problema aqui, então, eu testei ele em 14.4, né, vamos colocar aqui, vou colocar aqui 18, geralmente eles são de 18 para baixo, né, vamos botar 18, vai, é, 18, 18, vamos ver se em 18 ele entra em corte, acho que não entra não, vamos botar aqui, vamos ver se ele entra em corte em 18, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver se ele entra em corte, rapaz, vamos ver se ele entrou em, vamos ver se ele entra em proteção, quer dizer, vamos ver se ele entra em, em estado de proteção, dá uma olhada lá no item, porque aqui eu vou olhar se vai pegar fogo, opa, aqui dá um trabalhozinho, mas eu vou colocar, vou colocar para vocês verem, né, é melhor colocar assim, que dá para vocês verem, tem dificuldade, mas dá, ó, peraí, aqui, ó, parece, não dá, tem que colocar de maneira que vocês verem, né, aí que vocês verem, tá, aqui, ó, tira aqui, ó, não, é, tem que ser negativo, no meio é negativo, vamos ver se, opa, não, ó, tá dando fogo que eu tô colando aqui, ó lá, gente, ele vai até 18, cara, mas vamos ver mais um pouquinho, vamos ver mais um pouquinho, ele entra em proteção, vamos ver onde ele entra em proteção, 20, 19, vamos ver, vamos botar 20, 20 ele entra em proteção, ele vai entrar em proteção, quer ver? Vamos ver se ele entra em proteção, opa, olha o meter, olha o meter, olha, ele não entrou em proteção ainda, vamos ver se ele entra em proteção, não, acho que é 24, 24, vamos botar 24, vamos botar 24, esse queimar não tem problema, foi de sucato, eu acho outro, ele entra em proteção, quando ele vai muito, é 24, exatamente 24, 24, 24, ó o silanel, 24, é um quebradinho, é 24, vamos lá, agora fazer outro teste, vamos ver se ele entra, vamos ver se ele pega fogo, e se ele tá quente, não tá, ele vai entrar em proteção, vamos ver se ele entrou em proteção, até quanto ele aguenta? Olha, gente, ele vai, de 24 ele cai pra 8, então é um regulador muito bom esse regulador aqui, pra 8, então vai servir lá, o que que eu vou fazer? aqui eu vou ligar, né, vou ligar o positivo, o positivo aqui na saída, e o negativo aqui no meio, que aqui é o negativo, e aí, este aparelhozinho aqui, vai ficar sendo alimentado com 8 volts, então quer dizer que, deixa eu ligar aqui, quer dizer que com, não vai ter problema, se o meu sistema solar é de 12 volts, mas fica alternando, fica subindo e descendo, chega a ter 21, 22 volts, então, na hora que tá carregando a bateria, aí vou correr o risco de queimá-lo, então lembrando a vocês, é de acordo e especificação aqui do fabricante, do multifuncional, que é um item multifuncional, né, que eu comprei pro meu sistema solar, ele não pode ser alimentado com mais de 12 volts, é o que tá especificando aqui, então, esta é a dica que eu dou pra vocês, ou caso você tiver dificuldade pra encontrar um desse aqui, só compra um step down, isso aqui você acha, isso aqui é 3 reais, 1 real, eu tirei da sucata, que eu achei mais curioso, fui na sucata e tirei, eu trouxe aqui uns 3, esse aqui eu acho que, esse aqui eu não testei não, mas eu achei melhor esse aqui, intermediário, né, fica entre 5 e 12, quer dizer, pra 8, 3, pra 12, 4, então fica, se aqui funciona de 5 a 12, então vai servir, então vou instalar ele, e quando ele estiver pronto no local do meu sistema, eu vou mostrar pra vocês também, tá bom, aí a dica que eu tô deixando pra vocês, pra não correr o risco de queimar, né, o seu, o seu miter, né, ele, muito bom esse mitozinho aí, ele é, ele é, ele é, ele é, ele é, ele é voltímetro, ele é perímetro, muito bom danado assim, tá bom pessoal, é isso aí, só queria passar essa informação pra vocês aí, e compartilha aí, compartilha o vídeo aí, compartilha aí pros amigos aí, que compram um bichinho desse aí, talvez não tenha essa informação, né, comprar um mito desse aí, corre o risco de queimar, e sabendo da informação, não vai queimá-lo, tá bom, é isso aí pessoal, aquele abraço, curte aí, compartilha, me ajude, me ajude a ajudar o pessoal aí, pra não queimar seus aparelhamentos, obrigado, até o próximo, fui!